E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, e hoje eu queria apresentar pra vocês um curso de desenho muito top. Você que sempre sonhou em aprender a desenhar, mas não tem talento nenhum, assim como eu, esse curso é pra você. Ele é totalmente produzido pela Mayara Rodrigues, que tem um canal de desenho aqui no YouTube. Ou seja, são profissionais de qualidade, que sabem o que estão fazendo, e você vai aprender a desenhar seus personagens favoritos no estilo fanart. Isso, claro, do básico avançado, de forma bastante simples e eficaz. E o link pra ter acesso a esse curso vai estar aqui no topo da descrição desse vídeo, mas corre lá porque as vagas são limitadas e acaba muito rápido. Então é isso, muito obrigado, fique com o vídeo, valeu! Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer as 10 mulheres mais fortes do anime One Piece. Enfim, sem mais de longe, então, bora lá! Pra começarmos, vamos com o nosso décimo lugar e temos a Nico Robin. Ela que possui algumas alcunhas, como a Criança Demônio ou a Luz da Revolução, é uma arqueóloga e membro dos Piratas do Chapéu de Palha. A Robin foi a única sobrevivente da ilha de Ohara, que foi totalmente destruída pela marinha. E ela é atualmente a única pessoa no mundo com a capacidade de ler e decifrar os poneglyphes. O que é uma habilidade considerada proibida e ameaça para o governo mundial. Lógico, a cabeça da Robin é muito procurada. E a sua recompensa atual é de 130 milhões de berries. A Robin ainda possui uma kumonomi do tipo paramécia, que é muito forte, se chama Hana Hana no Mi, e permite que seu usuário replique e brote pedaços do seu corpo a partir de uma superfície de qualquer objeto ou ser vivo. Ela literalmente faz brotar 280 milhões de braços no seu corpo e tu perdeu, é bem simples assim. Próximo, o nosso nono lugar, temos a Tsuru. A Tsuru é uma vice-almirante da marinha de One Piece e atualmente sendo uma veterana. Mas não se engane, rumores e mais rumores afirmam que a Tsuru foi tranquilamente a mulher mais forte que já passou pela marinha. Quando era mais jovem, sempre andava em trio com o Garpe e o Singoku, que são outros marinheiros lendários dentro da marinha. Ela é extremamente qualificada e, como afirmado, todos os vice-almirantes da marinha são capazes de usar haki. Então, logicamente, ela também pode. Mas ela tem uma kumonomi do tipo paramécia, que pode parecer meio zoada, mas para uma marinheira de alto escalão é excelente. A sua fruta se chama Yoshio Yoshinomi e permite que a Tsuru literalmente lave e pendure para secar qualquer objeto e pessoa que ela queira. Isso desativa seus inimigos e o torna incapazes de se locomover. Bem como também limpa um pouco da maldade dos piratas e o tornam pessoas melhores. O que torna sua fruta muito perigosa contra os piratas. Prosseguindo com o nosso oitavo lugar, temos a Jewry Bonnie. A Jewry Bonnie é uma das mulheres mais poderosas e misteriosas de toda a obra de One Piece. E ela é a capitã dos piratas Bonnie e possui uma alcunha de A Devoradora. E atualmente ela também faz parte dos 11 supernovas, que são os piratas mais promissores e perigosos que já surgiram nos últimos tempos. Não se sabe ao certo seu passado e origem, mas grandes figurões da marinha e do governo mundial temem a Jewry Bonnie. E a sua recompensa atual é de 140 milhões de berries. E ela ainda tem uma kumonomi sem nome, que aparentemente é uma paramécia e permite que ela controle a idade dos outros e a sua também. A Bonnie pode rapidamente envelhecer alguém até seus últimos dias de vida, como também pode regredir alguém a um bebê. E parem e pensem o quanto ser forte e perigoso é quase o controle sobre a vida e a morte de alguém. Em nosso sétimo lugar temos a Sugar. A Sugar é uma oficial do exército Trebol, que trabalham para os piratas Don Quixote. E ela foi uma das peças mais importantes para o Doflamingo, porque sozinha praticamente manteve um país inteiro em suas mãos. A Sugar possui uma kumonomi do tipo paramécia, que se chama Robi Robi Nomi, ou a fruta do Robi. E ela permite que seu usuário transforme pessoas vivas em brinquedos, bem como pode apagar as memórias também. E essa fruta ainda tem um efeito adicional, que não foi 100% explicado, mas parece garantir juventude eterna ao seu usuário. A Sugar aparece na obra como uma garotinha de 10 anos, mas legalmente tem 22 anos. Próximo e agora o nosso sexto lugar, temos a Vinsmoke Rei Ju. Ela é conhecida por todos também como a Poison Pink, e é a filha mais velha da família Vinsmoke também. Sendo tratada como a princesa do reino de Gherme e a comandante militar da Gherma 66. A Rei Ju se demonstrou ser uma das mulheres mais bravas no quesito capacidades físicas de One Piece. Principalmente quando está usando o seu traje da Gherma 66. As suas habilidades são totalmente sobre-humanas, suas melhorias genéticas a tornam uma máquina de combate, e o seu treinamento rigoroso que passou na infância ainda melhora isso tudo. Quando está com o seu traje, sua taxa de recuperação de lesões é extraordinária. A sua força e velocidade de sentidos são elevados ao máximo, e aparentemente ela imune aos venenos mais fortes da Terra, podendo brincar com isso ou usar como seu próprio poder. Continuando com o nosso quinto lugar, temos a Catarina Devil. A Catarina Devil é uma das mulheres mais insanamente poderosas e perigosas que existem em One Piece, porém infelizmente não é pouco conhecida. E ela tem a fama mundial de A Caçadora da Lua Crescente, bem como foi a mulher mais perigosa de A Presa e em Piaudal. A mais perigosa, galera, e perigo e poder andam de mãos dadas, lembrem disso. Atualmente ela faz parte da tripulação do Yon com Barba Negra, agindo como um de seus 10 Capitães Titanic, sendo a Capitã do Sexto Navio. E a Catarina Devil ainda tem um dos poderes mais misteriosos da obra. A sua comando-me do tipo Zoan Mítica, que é muito rara, e permite que ela se transforme em uma linda, perigosa e fatal raposa de nove caudas. Em frente com o nosso quarto lugar, temos a boa Hancock, a também conhecida como Imperatriz Pirata, ou Princesa Cobra de Amazon Lai Lama Shichibukai bastante poderosa. A boa Hancock já nos demonstrou possuir uma força física enorme, podendo enfrentar diversos piratas e marinheiros sem sequer transpirar. E ela também já demonstrou ter um haki do armamento bastante forte, capaz de chutar o Smoker em sua forma de fumaça para longe. Entretanto, uma das coisas que a mais tornam perigosa é a sua kumanomi. Ela comeu a mero mero no mi, não mera mera, galera, não confundam. Essa fruta é uma paramécia que permite que seu dono seja capaz de transformar em pedra qualquer pessoa, que tenha pensamentos pervertidos ou de natureza parecida. E o fato dela ser muito bela acaba combinando perfeitamente com esse fruto. E eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo iria virar pedra tranquilinho, né? Tô ligado, hein? A humana! A humana! A humana! Em terceiro lugar, temos a Charlotte Smote. A Charlotte Smote é uma das três grandes generais doces que comandam o exército da Big Mom, ou seja, um dos três mais fortes que habitam ali. Ela também é a décima quarta filha da família Charlotte e é uma híbrida entre humano e membro da tribo das pernas longas. No arco de Holy Cake, não vimos tanto da Smote em ação, pois ela mais mandou fazerem por ela do que fez algo mesmo. Mas certamente ela é uma das mulheres mais fortes da obra até então, a sua recompensa de 932 milhões de berros já nos confirma isso. E ela também tem uma comandome sem nome que lhe permite que ela remova líquidos de pessoas e objetos. Já foi confirmado que a Smote possui uma tremenda de uma força física, podendo aguentar grandes impactos sem muito esforço e também causar um grande estrago da mesma maneira. Em frente com o nosso segundo lugar, temos a Belobete. A Belobete foi apresentada há pouco tempo no anime e ela é uma das comandantes do exército revolucionário que comanda o exército do Leste. Ela é uma mulher alta e magra com uma personalidade muito forte e não se importa de agir de forma rude ou insultar alguém. Mas o que a torna muito forte é só com a Nomi. A Belobete comeu uma paramécia que se chama Kobo Kobo Nomi, ou a fruta do incentivo. Bem, como o próprio nome diz, ela permite que seu usuário incentive e reúna pessoas a despertar seu potencial latente para lutar. Mesmo que estejam feridos ou sejam mais velhos, eles ganham força máxima e vontade absurda de batalha. Ou seja, ela consegue facilmente fazer um país inteiro lutar a seu favor, criando exércitos com gana e vontade de lutar. Por ser uma comandante revolucionária, é de pressupor que ela também tenha níveis avançados de haki também. Para finalizarmos, vamos com a mulher mais poderosa e temos a Big Mom. A também conhecida como Charlotte Lin-Lin faz parte dos tão famosos Yonkons de One Piece, um dos quatro grandes piratas que dominam os mares e impõem respeito apenas pelo seu nome. A Big Mom atualmente, sem sombra de dúvidas, é a mulher mais forte de One Piece, ela é insana em todos os quesitos. Praticamente toda sua tripulação é composta pelos seus filhos de sangue, um mais forte do que o outro. Ela é a soberana, a rainha de doutorante e governa com mãos firmes. A Big Mom é uma bolha de resistência, tanto que dentre os quatro Yonkons, ele é conhecido como a mais resistente. Ela também tem uma Kumonomi, que é a Sorosoronomi, ou a fruta da alma. É uma fruta do tipo paramécia que permite que ela manipule e interage livremente com almas humanas. Ela pode literalmente tirar a alma de alguém, roubando seu tempo de vida e colocar em algum objeto inanimado, dando vida a esse objeto. Claro, ela possivelmente possui os três tipos de haki também, é o que imaginamos pelo menos. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos, porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto, galera. Muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima. Valeu!